Art. 11. A pessoa com deficiência tem direito a solicitar TUP adaptado, diretamente ou por meio de quem a represente, de acordo com suas necessidades, com indicação do local de instalação desejado, cujo atendimento deve ser efetivado no prazo e forma definidos no Plano Geral de Metas para Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado, prestado no regime público vigente. § 1º. Poderão também solicitar à instalação de TUP adaptado o responsável legal de lugares de grande circulação pública, tais como aeroportos, rodoviárias, centros comerciais, escolas, dentre outros. § 2º. A solicitação de instalação de TUP adaptado para pessoas com deficiência deverá ser acompanhada, quando for o caso, da anuência do responsável legal do local indicado para a instalação. daquilo que se tratava da instalação em deficiência do consultório. § 2º. A solicitação de TUP adaptado para pessoas com deficiência da instalação.